Olá, hoje eu vou falar sobre regeneração e restauração funcional no sistema nervoso. Lembrando que esse processo só é evidenciado em condições naturais no sistema nervoso periférico. Vamos compreender melhor esse processo? A regeneração de axônios lesados no sistema nervoso periférico já foi comprovada. Por exemplo, quando uma parte do corpo é amputada e reimplantada. A pessoa só recupera sensibilidade e motricidade quando o cirurgião consegue reconectar vasos e nervos. Mas, o que ocorre? Do local da lesão até o órgão-alvo, observa-se a degeneração da fibra nervosa e de suas bainhas. Mas, a parte proximal do axônio, que mantém contato com o corpo celular do neurônio lesado, sobrevive. E ela forma um cone de crescimento. Com o alongamento da fibra, a partir desse cone, ela poderá se reconectar com o alvo. E, então, será remilinizado por novas células de Schwann. Permitindo, assim, o reestabelecimento funcional, que pode ser pleno ou parcial. No sistema nervoso central, não se observa qualquer ação no sentido de reestabelecer a comunicação. De modo que as células da glia oferecem um suporte contrário, liberando inibidores de crescimento que impedem alongamento do axônio. E, assim, inviabilizam completamente qualquer tentativa de regeneração da via. Mas, por quê? Acredita-se que seja uma estratégia de proteção do sistema contra erros na trajetória de crescimento. Afinal, poderiam ocorrer conexões equivocadas e mudança no funcionamento de áreas encefálicas. Viu só? Um minuto pode ampliar e muito seus conhecimentos. Inscreva-se no canal e assista diariamente novos vídeos. Um forte abraço e até breve! Um forte abraço e até breve!